Ok, então vamos então a mais uma história. Estamos a falar de períodos ou referências bíblicas. Você por acaso sabia qual é que está praticamente descrito como o vinho que Cristo bebeu na última ceia? Exatamente. Então é assim, existem provas de alguma forma conclusivas de que cronologicamente um dos vinhos, o vinho que Cristo bebeu na última ceia era o vinho kosher. Kosher é assim, é um método de produção hebraico, judaico, que existia na altura e que era basicamente um mosto fermentado, lá está, em ânforas de barro. Ou seja, existe essa referência, kosher, mas não é um vinho nem uma caixa específica. Kosher nada mais é que a tradução do hebraico de o nosso ou o verdadeiro, tá? Existem vinhos kosher como existem produtos kosher, lá está, produtos que são identificados como hebraicos ou produzidos pelos judeus, tanto na Judeia como Israel, etc. Agora é assim, essa questão da referência do vinho kosher, como eu comentei, não é um rótulo nem uma caixa. As caixas poderiam ser as mais diversas, tá, mas a título de produção, tá, a título de produção e de fermentação, muitas vezes naquela altura, cronologicamente falando, não havia uma cepa devidamente identificada. Na altura, todas as cepas tintas que eram apanhadas eram um blend, tá, então imagina-se que era um blend, tá, um fio de blend, como eu costumo dizer, que de alguma forma fazia essa fermentação nas ânforas de barro, tá, e era servido. Na altura não se sabe ao certo, porque a partir do momento em que não havia muitas técnicas avançadas de produção e fermentação, que seria uma fermentação bem básica, mas teria exatamente aquela questão de mosto, um pouco amargo. Mas lá está, como vêem, se quiserem ter uma referência em uma varteleira e virem um vinho tinto kosher, tentem ter essa referência de que foi o vinho, tá, que Cristo bebeu na última ceia. Uma referência, como eu costumo dizer, nada do que foi passado não pode ser presente e será sempre contemporâneo. Estas e outras histórias lá no meu YouTube, acompanhem, inscrevam-se aí gratuito e, como eu costumo dizer, não percam um próximo episódio. Transcrição e Legendas Pedro Negri